Não é só a opinião que seja diferente, é o parceiro que tem uma opinião divergente no seio da família, tem uma opinião diferente e, consequentemente, esta parceira, esta namorada, esta esposa, vai ter de assumir aquela que é a postura do seu marido, para não parecer contrária. Contrária. Então, não achas que por vezes acontece isto? Acontece, acontece. São coisas que, se calhar, é melhor serem conversadas em casa, não é? Que é para não chegarem em frente às pessoas e haver, assim, uma discussão. Mas é conversante que as pessoas entendem-se. Então, se o meu parceiro diverge e temos que fazer aquilo que é ceder, vamos fazer o jogo de cedências. Se ele diz uma coisa que eu acho que dá para ceder, porque também não posso fazer coisas que depois de amanhã eu vou cobrar. Não, porque eu ontem fiz aquilo por causa da tua família, etc, etc, mas eu não queria fazer. Não, é preciso saber ceder, não é? Quando as opiniões são divergentes, vamos fazer um jogo de cedências. Ele cede aqui, ela cede ali e o caminho é para frente. Muito bem. Filó, então, por que achas que por vezes acontecem conflitos entre cunhadas? Esta divergência de opiniões é realmente pelo caráter que a pessoa entra, geralmente mostra-se de uma forma e depois muda de comportamento. Será realmente, e se ela chegar, se esta, portanto, esta nora chega à sograria, neste caso, com uma imagem certa e não seja aquela que está se habituado ali a ter, será que ela tem que mudar e parecer de outra forma para agradar as pessoas? De quando vês, quando houver esta mudança de temperamento, se calhar formas de agir, causa este conflito? Como é que realmente achas que reage-se a estes conflitos? Bom, de primeiro, tu não podes mudar para agradar a alguém. Se tu chegas com esse caráter que tu tens, tu vais ser firme. Está bem que tu podes ceder em algum momento, mas tu não podes desistir daquilo que tu és para aprovar as outras pessoas. Tu não precisas da aprovação da outra pessoa. Cheguei, eu sou assim. Ok, eu vou ser assim. Mas onde é que eu posso mudar? Porque também não posso chegar com os meus hábitos de casa e querer deixar lá. Eles também têm as suas regras e os seus hábitos. Então, é sentar com o meu parceiro e dizer, olha, eu sou assim, não é? Como é que eu posso mudar? Não deixar de ser aquilo que eu sou, porque eu não posso mudar ou fingir ser algo que eu não sou. Porque depois, como ela já disse, vai ser muito difícil já à frente, porque tu já mostraste uma capa e que não é aquela. Tu vais chegar e dizes aquilo que tu és, para que assim seja. E tem que haver o respeito. Respeitar aquilo que eles são e respeitar aquilo que eu sou. É assim onde nós vamos nos dar bem. Pois. Agora, falando já de casos concretos, o que geralmente acontece? A cunhada chega, é a mais jovem, se calhar é a mais recente a entrar na família, ela quer mostrar serviço, quer competente nos eventos. Depois vai dar errado. É ela que lava a louça, quer lavar a louça, é a primeira a acordar todos os dias, chega uma altura que... Depois fica frustrada, já não consegue. Qual deve ser o comportamento nesses casos? Isso realmente acontece. Quando tu estás a entrar numa família, geralmente, acho que quando se inicia o namoro e oficializa-se, geralmente, tem esta tendência das mulheres quererem ser realmente úteis, querem ajudar sempre, querem estar ali com a sogra, ajudar em algum momento. E quando se cansa, já são conflitos com as outras. Mas é exatamente isso. Em algum momento tu vais-te cansar de fazer isso. Costuma-se dizer que quem corre com gosto não se cansa. Se a pessoa faz aquilo de livre, espontânea, vontade, isso é bom. Como eu dizia, há pessoas que têm a arte de decorar e sempre que há uma festa de família, a pessoa está pronta para fazer isso com gosto. Acorda mesmo cedo, eu vou trabalhar na decoração. Então, essa pessoa dificilmente um dia vai dizer aí não, hoje não, porque é uma coisa que ela faz com gosto. De frente é, eu tenho que mostrar serviço, tenho que fazer decoração, tenho que cozinhar, tenho que, tenho que, em algum momento vais-te cansar. De certeza, somos seres humanos e vai acontecer isso. E quando isso acontecer, como as pessoas já estão habituadas a tu seres mil e uma em uma só, vão achar que ela mudou, ela já está a mostrar as garras, como se diz. E é aí onde começam a gerar conflitos. As cunhadas começam a falar mal, às vezes falam nas costas, etc, etc. Então, é esta parte que eu sempre, como dizia na minha primeira intervenção, que a pessoa tem que mostrar aquilo que ela é, não é? Se gosta de cozinhar, ela diz, olha, eu não sou festas, vou tratar da cozinha, não é? Estou disposta a isto e não sei o que e mostrar, também tem que mostrar até onde ela vai, não é? Deixarem tudo nas mãos da pessoa, não. Tem que mostrar, olha, isto, isto, por exemplo, a parte da cozinha tem doces, tem salgates. Mas a tendência das mais velhas, ou das primeiras a entrar na família, de deixar esta à prova, né? Sim. Se ela entrou, ela tem que realmente aprender que aqui em casa é assim. Sim, mas... Mas esta submissão, realmente deve acontecer, porque estamos num mundo tão globalizado, que há mulheres que não aceitam esta submissão, porque ela não faz estes trabalhos em casa, não implica que ela tenha de fazer todos os trabalhos em casa da sogra ou em casa do marido, porque está a receber visitas, né? Exatamente, é aquilo que eu digo, a pessoa tem que mostrar como ela é, não tem que se pôr à prova a ninguém. Mas ok, se se chega numa família e diz, ok, sou mulher independente, não sou submissa, eu estou habituada a fazer este trabalho, haverá uma boa imagem? Ah, claro que não! Claro que não, porque as pessoas não esperam sempre esta frontalidade, esta sinceridade, na verdade. As pessoas não esperam, sempre esperam o máximo de humildade, mas uma humildade que para mim é um exagero, não é? Ser humilde é bom, não é? Aprendemos muita coisa quando somos humildes, mas há que ser humilhado já, não é ser humilde. Então, é essa a diferença que nós temos que ver. Então, é preciso, desde o princípio, fazer perceber as cunhadas. De alguma forma, em algum momento, quando tu fazes perceber quem tu és, sem medo, sem receio, as cunhadas sempre vão te olhar torto. As que já estão, as mais velhas, como estavas a dizer, que já estão naquela casa, naquela família já há algum tempo, vão te querer pôr à prova, vão te querer estudar e etc. Mas tu não tens que provar nada a ninguém. Eu acho que a pessoa não tem que provar, tem que mostrar como é que ela é, não é? De forma respeitosa, de forma educada, mostrar como é que ela é e parte dela, em termos de culinária, em termos de dedicação, naquilo que ela gosta. E parte das outras também terem que respeitar. A verem como é aqui, parece-me que esta aqui sabe do que faz, sabe do que fala. E pronto, também vão pensar duas vezes, antes de estarem ali a fazerem-te ou a dizerem-te coisas que não estás de acordo. Pois, muito bem. É tempo de lermos algumas mensagens que nos vão chegando. Temos a mensagem do Florencio Andrés, que diz, Boa tarde, bate-papo, já estou ligado ao programa mais interessante das tardes. Obrigado, Florencio. E obrigado mesmo por estar sempre ligado a nós. Temos aqui o Pablo Escobar, que diz que está ligado ao programa. Temos a Filomena Dalira, que diz que estou ligada a Damosal. Temos a Jéssica Manuel, que diz, boa tarde, já estou ligadinha, a cunhada de alguém. Muito bem. Queremos convidar o nosso telespectador, a partir deste instante, também é ligado para nós. A nossa telespectadora, você que é cunhada, tem conflitos na família. Conte para nós quais são estes e a sua experiência geralmente para resolver estes conflitos. Ligue para nós através do 85 94 10 95 2. É este contato que lhe dá acesso aqui ao nosso programa. Vamos conversar, vamos bater um papo. Afinal de contas, nós aqui, portanto, sempre todos os dias, procuramos desmioçar estes assuntos que todos os dias fazem parte do nosso cotidiano e dos nossos formatos ou então, portanto, encontros no WhatsApp. Pois, agora passo a mesma questão para ti, Filó. Como é que tu agis geralmente e por que é que achas que realmente existem estes conflitos e a tendência de as mais velhas na família darem ordens para as mais novas? Porque tem que se passar à prova, porque tem que provar que realmente estão úteis. e conseguem fazer as coisas. Elas têm que acordar cedo, fazer as tarefas. E quando se prova o contrário, quando ela, portanto, esta cunhada não consegue fazer estas coisas, não serve para a família, não serve para estar nesta família. Bom, primeiro, como ela já havia dito, né? É a situação das atividades. Eu sei fazer uma coisa, é naquilo que eu vou me entregar de coração. Por exemplo, a minha sogra, ela trabalha com decoração. Não é porque eu não saiba decorar que eu não posso aprender. Eu aprendo. Aprendo, vejo que não dá, não dá. Faço outras coisas nas festas, tento fazer alguma coisa, porque não é tudo que eu sei fazer. Mas também não, porque eu não posso aprender. Vou aprendendo com, de certa forma, não elas chegarem e dizerem, faz isto. Faz isto? Não, eu não sei fazer isso, mas posso aprender também. Mas se não consigo, não posso. Então, não posso chegar, eu também dizer, já que não sei, eu fico sentada. Se eu não sei, fico sentada, aprendo porque elas ensinam-me também. Elas são umas boas pessoas, já aparentemente, né? São umas boas pessoas, porque eu não posso saber tudo. Não tem como eu saber tudo. Mas também não posso negar. Tem aquela situação da preguiçosa, tem que acordar tarde. Em casa, acordo tarde, também lá vou acordar tarde. Não porque também tem que acordar cedo. Como disse, a minha irmã, ela disse, disserem, nós aqui acordamos às cinco. Acordem, mas não façam barulho. Estou a dormir. Ok. Não é abusar também, né? Tem que acordar cedo. Não é eu acordar e um ano já está tudo feito. Porque aí também não fica uma boa imagem para mim. Tem essa questão mesmo das panelas, das tarefas todos os dias. Sim, todos os dias, tem que esfregar a panela, devem abusar de mim. Não, eu tenho que dizer não, isso não. Eu isso não faço, mas posso fazer aquilo. Porque lá é atividade, festas, tudo. Dia de festa, todo mundo tem que fazer alguma coisa. Vais aprendendo. Estragas, vais aprendendo. Mas há sobros que aceitam este comportamento. Quando tu achas ou chegas desta forma, será que os sobros recebem bem esta nora? Acham ela útil ou que tenha realmente características e perfil para estar com o filho? Não. A mãe de primeiro já pensa, como é que meu filho vai viver com isso? Então, tu também tens que chegar e mostrar alguma utilidade, não é? Em casa não fazes, vais fazer lá. Mostrar também porque a mãe fica preocupada. Essa não é nora. Não é nada. Não sabe nada. Ah, meu filho vai passar mal. Não sabe cozinhar. Meu filho vai viver de teca hoje. Não, também aprendes lá, não é? A mãe cozinha. Cozinho, aprendo alguma coisa. As cunhadas cozinham, aprendo alguma coisa, não é? Mostrar que também tenho gosto em aprender a fazer aquilo, não é? Também não é chegar e sentar. Não, isso não vai dar certo. Pois. Agora, há aquelas cunhadas intrometidas que querem dar conselhos na vida das outras, dos irmãos também, que constantemente estão ali a dar conselhos, querem resolver problemas que estão no casal. Se calhar também o problema seja deste próprio casal que divide os problemas com a família, com os pais, com os irmãos e acaba chegando neste momento. Mas vocês, como é que acham que deve-se lidar com as cunhadas intrusas, intrometidas, que querem dar conselhos, orientar, não, o que tens de fazer assim, na tua casa não é certo, porque na minha casa é o certo. Eu, particularmente, tenho sorte. As minhas não são assim, não são mentiras. Já agora, qual foi o segredo para tu criar esta empatia com as tuas cunhadas? Com o namorado. Nossos problemas resolvemos aqui. Não porque discutimos, tu vais correr, contas a tua mãe, contas as tuas irmãs, porque geralmente acontece. O bebê, que tudo conta a mãe, primeiro parte daí. Olha, discutimos, resolvemos aqui. Não precisamos mostrar fora o que está a acontecer. Então, elas também são assim. Olha, se ela não conta, ok. Se ela procurar, elas vão estar ali. Eu procuro, elas estão ali. Tem o exemplo da Jéssica, que sempre se eu tenho algum problema, eu falo com ela e ela dá-me conselhos. Mas quando ela vê que alguma coisa acontece, eu não falo com ela. Ela não se mete. Não se mete porque ela já diz, entre casais não há terceiros. Ok. Então, é assim como vai dar certo. Tu primeiro educas o teu namorado. De casa mesmo. Olha, é assim, é assim. Se precisarmos de ajuda, nós procuramos. Não tem que ser ela chegar lá já com os conselhos, com o catálogo. Não. Parece que ela já está namorando o irmão. Não. Ok. Beatriz, como lidar com essas cunhadas intrusas que são conselheiras, porque elas são mais experientes, têm os melhores conselhos. Quero acreditar que nem de toda vez, nem de todo é mal elas darem estes conselhos. Exatamente. Porque realmente podem estar a ver erros e querem consertar. Mas a questão é como receber. Isso, sim. É exatamente isso. Às vezes não é querer ser intrusa, mas é porque é irmão, viveram, nasceram e cresceram na mesma casa. E ela pensa que conhece melhor, não é? Então quero te dar algum apoio no sentido que, olha, eu cresci com este jovem e eu sei como é que ele é, como é que não é. Então se fizeres assim, assado e cozido, será muito bom. Então às vezes ela quer fazer uma coisa boa, não é? Uma boa ação, vamos assim dizer. Mas é aquilo que se diz, é preciso ouvir e ver o que é que dá para aproveitar e o que é que não. Conselhos, eu costumo dizer, se fossem bons, seriam vendidos. E não assim dados de borla, vamos assim. Mas é importante ouvir, nunca é demais ouvir, não perdes nada em ouvir, não é? Se a cunhada vem, olha, preciso falar contigo, sim. Sabes, o assunto XY, ok? E aí eu queria aconselhar-te, não, não, não deixe. Ah, não, deixa estar, eu vou resolver isso com o teu irmão. Não, é ouve, não é? Ouvir não é demais, não é? Então, este saber lidar é ouvir. E se ouvires, o que está a dizer, não tem nada a ver. Ok, já ouviste, agradeces, sim, sim. E pronto, não fazes aquelas palavras, não efetuas aquilo que ela diz. Ou efetuas 50% e outros não. E pronto. Mas é só saber ouvir, seja cunhada, seja sogra, nunca é demais ouvir. Acaba a ti, depois decidires, se vais fazer uso daquilo que ouviste ou não. Pois. Mas há um grande papel aqui, se calhar, dos próprios parceiros, os irmãos. Porque, conforme disse a Filó, por vezes eles vão queixar constantemente aos pais. Não há aquela educação de que, ok, eu já saí, esta parte devo cuidar eu e devo resolver com a minha parceira. Mas aqui os conflitos ficam sempre a ser discutidos entre irmãos e depois passam para as cunhadas e tudo mais. No entanto, qual é que é o papel, qual deve ser o papel do parceiro, neste caso, dos irmãos? Porque há conflitos que realmente acontecem. Há irmãos que não se dão bem. Há comparações que surgem mesmo na família de que este irmão é melhor porque é o preferido dos pais. E entre cunhadas, acredito que vai ser muito difícil haver convivência. Porque eu já estou numa da minha família, é melhor. Então a outra não vai ser melhor porque as melhores coisas estão comigo aqui em casa. Então, qual é o papel realmente dos parceiros neste jogo? Eu já estava falando, eu já estou aqui para ela. Filó. Eu já sei que ela fosse falar. Pois, há isso, né? Se o teu parceiro não consegue resolver as coisas contigo mesmo, a parceira, tu sentas também ou conversas com a mãe. Acontece isso, 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 isso. Ele não consegue fazer isso, ele não consegue fazer isso. Porque também é chato. Pequena discussão já chegou aos ouvidos da mãe. Porque, ah, o meu filho é isto, a apegação também à mãe. E meu filho é isto, meu filho é aquilo, meu filho é aquilo. Então, tu também ficas de lado, como se tu fosse já a vilã da história, não é? Então, tem que haver um meio termo para isso. Porque também é difícil convivermos com esse tipo de coisas. A maturidade deve estar primeiro com o homem. Com o homem. Porque não posso ser eu a ser o homem. A ter que decidir as coisas, a ter que resolver as coisas. Ele também tem que se dar o tempo ou a maturidade de sentar e dizer, olha, eu já sou crescido. Se eu estou a namorar, é porque já não estou com a minha mãe, já não estou com os meus pais, estou com ela. Eu tenho que aprender a resolver aquilo com a minha parceira. Ela também tem que dizer, olha, isto não está a dar certo. Temos que sentar os dois e conversarmos. Porque cunhada, irmão, tio, todos já ficam a saber daquilo. Ficam uma relação super exposta. Então, isso não vai dar certo. Pois. Vê. Sim, é exatamente isso que ela estava a dizer. Eu ia dizer que nós todos, acho que devemos ler a Bíblia. Por que eu digo isso? Porque há uma parte na Bíblia, você que diz, deixará o homem, seu pai e sua mãe. Deixará. Não é? E unirá-se a sua mulher e os dois, serão uma só carne. Então, não tem como não obedecer isto que está ali escrito. Deixará. Não podemos querer ir para uma relação e estar ali o irmão, a mãe. Não, é bíblico. Deixará o homem, seu pai e sua mãe e a sua mulher. Então, temos que fazer isto à vivência. Temos que concretizar isso que está escrito. Temos que mesmo deixar. Não queixinhas, não fofocas, não intrigas. Temos que resolver nós dois. Aquele velho ditado, quem briga de marido e mulher, não se mete a mulher, é mesmo válido. Mas é possível assimilar todos os hábitos de uma nova família? É possível. Porque, por vezes, eu acho que a família da Nora é esquecida. Ela não pode dar opinião, porque quem passou por outra família foi ela. Então, tanto é que esta conversa geralmente chega para a família da Nora, neste caso, em última instância. Então, será que é possível assimilar todos os hábitos da família? Ok, porque sempre ao domingo temos que ir ao cemitério. Ah, porque tem missas, temos que estar lá, tanto as noras todas, tem que estar juntas a fazer os trabalhos. Ah, porque se estamos aqui em casa, tem que acordar cedo, fazer a limpeza. Ah, porque hoje é teu dia de cozinhar. Não, por completo, não. Não. Tem que haver um 50% a 50%. Porque não posso deixar os hábitos ou a cultura que eu tenho para me entregar a uma outra. Não é? É assim. Ok, mas eu também sou assim. Os domingos vamos ao cemitério, porque a missa, não sei o quê. Porque a minha família não frequenta missas. Eu não posso deixar, porque eles lá já são assim. Também devem respeitar de onde eu venho. Não é? É assim, ok, eu posso. Mas há outra coisa que eu não posso. Não posso deixar por completo e me entregar. Porque eu já deixei a minha família e eu estou lá. Eu também tenho a minha família. E deixei a minha família e tenho a minha família, que é o meu namorado. E se já tiver filhos, meus filhos, né? Então, há aquilo da tua família, 50%. Da minha família, 50%. Acho que é assim onde vai dar certo. Porque por completo, não. Não tem como. É impossível. É impossível. Beatriz, acreditas que é possível assimilar? Assimilar tudo, não. Ela disse e tem muita razão. Porque há o entendimento de que quando há a junção entre duas pessoas, haverá sempre a cedência de uma, se calhar, mais de 50%. Haverá de incorporar para outra cultura. É esta parte que provoca conflitos. Mas é algo que se vence muito hoje em dia. A juventude não está muito ligada a esta coisa. Não, não está mesmo. Infelizmente ou felizmente. Porque o que deve acontecer é aquilo que eu digo, cedências. Se temos quatro semanas no mês, Então, nestas duas semanas fazemos como tu tens o hábito de fazer E nas duas, como eu tenho o hábito de fazer. E vamos fazendo este jogo de cintura. Não é? Ou criamos um novo hábito. Porque nós somos seres humanos. Estamos em constante aprendizagem. E vamos criar os nossos hábitos. Até que é melhor quando é assim. Porque a pessoa quando se junta à outra Tem hábitos trazidos de família. Mas tem hábitos que também vão ser criados entre eles os dois. E eu acho que estes dois, estes últimos, vamos assim dizer, Este último hábito da convivência entre eles dois É que deve prevalecer. Porque se queremos ir buscar sempre, Sempre vai haver... É, não. Mas eu acho que é melhor, porque na minha família não é melhor, não. Faziam assim, tu cresceste a ver assim, Mas pode-se fazer de forma diferente. E de forma diferente que os dois aprenderam. Então, isso é bom. Temos que ter mentes abertas, coração aberto, Para receber e fazermos da melhor forma como é possível fazer. E pronto. Pois, muito bem. Já mesmo aqui, na margem do fim da nossa conversa, Se realmente as cunhadas podem ser amigas, Pode haver uma boa relação entre elas. É possível ser amigas sem falarem do que acontece na causa de uma e da outra? É possível isso? Eu acho que sim. Eu quando vim ao programa... De que é que vai ser mesmo esta conversa, esta amizade, Sem interferir claramente no lar da outra, não é? É possível sim. Eu queria... Esta parte do Dizes Amigas faz-me lembrar, Quando eu vim ao programa, Eu disse que vinha uma amiga minha, E ela disse, Eu e as minhas cunhadas somos como irmãs. E eu fiquei... Não são amigas. Somos como irmãs. E ela disse o porquê. E disse, olha, eu considero elas irmãs, Porque sinto algo que sinto, Não é só da minha parte, Elas também sentem. Não é? Então, isso é bom. Isso é muito bom. Então, é possível sim, No meio de um milhão, Haver um que tem este sentimento, não é? Não são só amigas, são irmãs. Irmãs normalmente são pessoas confidentes, não é? Que se confidenciam coisas. E isso é muito bom. É bom que ela veja assim as cunhadas dela. Acredito que vai ser uma relação... Uma convivência, indo ao nosso tema, não é? Uma convivência super saudável, Porque é uma coisa que sentem de ambos lados. Então, para mim, é bom que assim seja. Se calhar, tínhamos que também fazer esse esforço, No sentido de tê-las como amigas, sim. Como irmãs, porquê não? Porque às vezes sentimos que até aquela que é de sangue, Não é como esta que não é. E é isso. Muito bem. Filó. Se disse amizade, não é porque estou já a conversar de assuntos de casa. Falamos também de projetos de futuro. Porque já não somos amigas, somos conselheiros de matemunhas. Porque estar a falar ou sair de casa de ser... Filó, vamos ver o seu microfone, pode vir a cá. Vamos lá ver se está ligado, está ligado. Realização. Dizia, se estamos só a conversar de assuntos de casa, Vem, ah, meu marido é isto, meu marido é aquilo, meus filhos é aquilo. Já não é aquela amizade. Não diria que seria uma amizade assim, então... Porque se a cunhada, vamos sair, divertimos e tal. Porque na amizade não é só projetos e tal. Tu sais... Eu conversava com a minha cunhada Dias e ela estava a dizer... A minha cunhada, sempre que ela... Sempre que fala mesmo do marido, isso já fica meio chato para mim, porque eu... Ela acaba conhecendo melhor o marido da outra do que o próprio. Inclusive, tem umas que sabem o que o outro gosta quando está de ressaca. Ela diz que costuma ficar com vergonha se estão entre famílias e relacionam-se uns podres. Ok. Da outra. Ela diz que não tem como olhar, pois ela sabe que tudo. Então, ela diz que quando estão os dois ali, ela começa a pensar... Ok, vamos lá, deixa cá ver novamente o Filó. Ok, mas está tudo bem aqui. Depois vamos desinfetar, atenção. Mas pronto, está tudo bem. Vamos usar o outro, pode ser. Enquanto isso, queremos convidar a si para que continue a participar aqui da nossa conversa. Deixe-nos, então, a sua opinião. Vamos continuar claramente a olhar para este nosso tema de hoje. Então, Filó, dizias que é importante se conhecer o seu marido e não passar as coisas da relação para... Sim, para a outra, porque já fica meio complicado. Vamos conversar de outras coisas. Isso sim é que seria uma amizade. Também podemos não ser tão amigas, né? Mas respeito. Estarmos, não temos que olhar para ela e dizer, eu não gosto dela. Não. Ela tem os seus defeitos, eu também tenho os meus. Se deixarmos os defeitos de lado e olharmos para as partes boas, acho que cresce sim uma boa amizade e assim continua. Muito bem. Mesmo aqui é o fim da nossa conversa. Filó, me vai deixar ficar beijinhos, abraços. Foi tão bom o nosso papo. Foi, foi. Os beijinhos ficam muito complicados. A Jéssica cobrou-me os beijinhos. Mas a Jéssica já está aqui na conversa sem querer. Pois, mando os beijinhos para a Jéssica, para os que estão a assistir, os meus amigos e a família. Muito bem. Os beijinhos ficam mesmo muito complicados. Muito bem. E nós vamos passar aqui também para a Beatriz dos Santos, que certamente vai deixar os beijinhos para as cunhadas. Sim, para todas as cunhadas. É mais passada assim, né? Sim, na verdade vou deixar para toda a família. Como dizia ela, é muito complicado de estar a mencionar nomes, mas gostava de deixar beijinhos especiais para todos que assistem, para a minha família, minhas irmãs, todos que estão ligados ao programa Bate-Papo e dizer que vamos ter sim uma boa convivência com as cunhadas. É sim possível e é melhor para todos nós. Muito bem. Muito obrigado pela vossa presença. Quero contar convosco muito em breve para mais outro papo. Sim, com certeza. Muito bem. Estivemos aqui a conversa com duas jovens e estivemos aqui a falar já sobre a convivência entre cunhadas. Será que realmente pode dar certo ou não? Você pode continuar a escrever para nós e pode preparar o seu salto para ligar-nos. Na nossa segunda parte, estivemos a conversa com a Beatriz dos Santos, ela que é jurista e modelo. Também estivemos a conversa com a Filomena Martins, ela que é estudante e promotora de vendas. Nós vamos a um brevíssimo intervalo, voltaremos para falar sobre este assunto. Não vamos demorar. Já já voltamos. Eu sou Cristina Gatti e esta é a Mídia Mais TV. Todas as semanas apreciamos o pulsar da economia e negócios. Pode aparecer uma modelo nos Estados Unidos, por exemplo, a desfilar com capelanas, na nossa forma de mulher moçambicana, como ela usa a capelana, e livremente sem pagar direitos ao povo moçambicano. Desafios do registro e gestão da propriedade intelectual em Moçambique é o tema desta semana e o convidado é o empresário Sérgio Brás. A não perder esta quarta-feira, aqui na Mídia Mais TV. Fisicamente distanciados, socialmente sempre conectados, por ser o núcleo base da sociedade, nem a pandemia mantém-me longe dela. A família é a bússola que nos guia. A família é a inspiração que nos faz alcançar grandes alturas. A família tem muitos significados, mas que todos eles têm em comum é o carinho, companheirismo e muito amor. Esta é a minha família e através da Mídia Mais TV marcamos os seus dias. O bar na TV está imperdível. As noites de sexta-feira são mais quentes na Mídia Mais TV com Danny Ripas. Danny Ripas, junta a turma The Night e leva-te grandes emoções. Desde barmen, DJs, artistas renomados e convidados do luxo. Muito glamour e muita sensualidade no Barna TV, onde podes celebrar o teu aniversário. Liga para um número que não vais te arrepender. Fica em casa, prepare o teu dress code, drink e partilhe um vídeo-foto connosco. Barna TV, de lazer com prazeira. A pensar em ti e na tua melhor escolha. A Rádio Mais apresenta uma nova roupagem na sua programação. Sempre será a tua melhor escolha. Ao instalar as escolas, devido à pandemia da Covid-19, o governo encontrou nas plataformas digitais, televisão e rádio, uma alternativa para as crianças continuarem a estudar. O que não previu é que há zonas onde as crianças não dispõem destes meios. Como é que estas crianças estão a lidar com este processo de ensino? Você descobre aqui no programa da TV Sur desta semana. Esperamos por si. Vamos continuar a olhar para a informação. Nessa altura, a informação do estrangeiro, aqui no Jornal de Mais. Olá, Maltas! Já estamos a falar de um tema bastante controverso. Estamos aqui a falar da convivência entre cunhadas. Será que pode dar certo? De que forma? E como gerir os conflitos que sempre existem entre as cunhadas, neste relacionamento entre cunhadas? E como se ser amigas? É sobre isto que nós estamos aqui a falar. Para juntarmos mais convidadas aqui ao nosso bate-papo de hoje, passo a apresentar a psicóloga que se vai juntar a nós, é a Maura Mucavel, que vai connosco bater este papo. Bem-vinda, a doutora Maura Mucavel, bem disposta. Vamos conversar, vamos bater um papinho. Microfone. À disposição, está boa? Está, está, boa. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Podemos, não é? Sim, vamos falar um bocadinho sobre este nosso tema. Mas pronto, vamos então dar as boas-vindas também à Ana Luana, ela que é estudante, e vamos olhar um bocadinho para esta nossa questão. Bem disposta, Ana? Muito bem disposta. Boa tarde a todos, boa tarde. Muito bom estar aqui e vamos à conversa. Pois, muito bem. Pronto, a grande questão que nós colocamos é esta. É possível se ser ou se ter um relacionamento saudável entre cunhadas? O relacionamento ou então a convivência entre cunhadas dá certo ou pode dar certo, na vossa opinião? Na minha opinião, eu acho que pode dar certo, apesar de que é muito difícil. É, é muito difícil. Primeiro porque somos totalmente diferentes hábitos e costumes, né? E isso, de alguma forma, há aquela superioridade. Quem mais? Então isso estraga muito. E não só, afeta também na própria relação entre o parceiro e a parceira. Ok. Então eu acho que é possível. Pois. Mas este grau de superioridade que sempre existe, achas que é sempre vindo do parceiro, é o parceiro que passa para a sua namorada, para a sua esposa, para passar esta autoestima, se calhar, superioridade para ela e o relacionamento com as outras? Eu acho que isso é relativo, mas a maior parte das vezes é sim. Primeiro porque depende de como conheceu a moça, né? De onde ela vem, o que ela faz. Então eu acho que isso influencia muito. E então, estamos a conviver. Estou aqui, estou com o meu namorado, estou com as minhas cunhadas. Então, da forma em que ele interage comigo e com elas vai influenciar na convivência entre eu e as minhas cunhadas. Então, de alguma forma, parte dele também. Pois, muito bem. Ainda bem que estamos aqui com uma expert que vai nos ajudar mesmo a ver. É possível ter um bom relacionamento entre cunhadas? Como é que isso efetivamente pode acontecer? Doutora Maura. É possível ter, sim, um bom relacionamento entre cunhadas. Primeira coisa, deve-se ter respeito. Sempre com respeito as coisas vão acontecer da melhor forma e para mais além. Se entras numa família, tu vens de uma família, que a tua cultura é diferente da família de onde tu vais ser inserida, né? Então, a primeira coisa que deve ter é aquela humildade, o respeito, saber como conviver com essa pessoa, conhecer a pessoa, saber lidar com os defeitos da pessoa. Nesse caso, estamos já falando das cunhadas, né? Porque as cunhadas não são fáceis. Exatamente. São culturas diferentes. Cada uma vem de um campo. Sim. Principalmente quando é já inserida, né? Muitas das vezes, tu que vais lá para aquela família, costumas sofrer por uma ou alguma cunhada. Não digo que todas, né? Que são uma cobra, uma cabeça, sei lá. Mas muitas pessoas têm sofrido isso. Mas eu vou falar assim, a base é o respeito, saber lidar, conhecer aquela cunhada, como é que ela é, saber lidar com aquelas qualidades, eu vou chamar de qualidades. Mas por vezes são defeitos mesmo. São defeitos, saber lidar com aquelas qualidades da cunhada. Eu já sei se minha cunhada se portar assim, eu vou ficar assim, vou fazer assim. Então, a base é o respeito e não querer confrontar, não podes confrontar e não tens por que confrontar. Porque isso vai trazer uma mágoa para si, vai trazer uma mágoa para seu parceiro. Se calhar, se tiverem filhos nessa relação, porque a tua mágoa passa para teus filhos. Então, os meus filhos não vão gostar daquela tia que é minha cunhada, não vão gostar daquela avó que é minha sogra. Então, é possível uma boa convivência, temos que ter respeito, lidar com os defeitos e qualidades de cada um. Porque a pessoa inserida naquela família também tem seus defeitos, tem suas qualidades. Então, pode haver uma harmonia, né? É possível. Pois. E o que acontece geralmente é que esta inserida, a mais nova na família, a entrar para a família, é colocada à prova. Ela é que deve fazer as coisas, deve mostrar que é útil de alguma forma e que é de família, realmente vai ser útil, vai crescer algum valor na família. Será que este jogo é como deve ser? E quem faz realmente este comando são as que já estão lá há muito tempo. Elas é que comandam, não, porque as coisas são assim. Mas aqui podemos ver que realmente esta nova pode descobrir que as coisas podem ser feitas diferentes. Ah não, porque o talher tem que ser feito assim nesta família, porque é assim e tens que fazer isso. Se não fizeres isto, não vão gostar de ti. Como é que realmente pode-se agir nestas situações que geralmente criam conflitos quando não se obedece? Podes começar, Ana. Não sei, mas eu acho que a família do marido, neste caso, tem um grande papel na relação. Tem um grande papel e o papel da família, neste caso, é primeiro receber a moça e não logo de primeira também ir para ver os defeitos. Porque é disso, como é que ela é, como é que ela age, como é que veste, né? Porque também nós, quando entramos na família, queremos pôr as sainhas, queremos estar todas, todas. Tem famílias que não... Ou aqui chega mesmo de capulana, mas depois começa já a tirar a capulana. Sim, já a tirar a capulana. E tem aquela coisa, ah não, vocês são da velha guarda. Antes vocês tinham que amar a capulana, agora não. Agora é século XXI. Usamos muito essa expressão, é século XXI. Está erado, sim, está erado. Nós temos que ser humildes por dentro, né? E passar aquela mensagem de eu amo ele, eu vou cuidar dele. Confie em mim, por favor. Temos que passar essa mensagem. Mas nós nos esquecemos muito dessa mensagem. Nós só queremos o nosso, pertence a nós. Esquecemos que é a família dele. Se pertence a nós, a família dele pertence a nós. Eu é que sou a mulher, a esposa, neste caso. Eu tenho que fazer ver a família que ele tem boas mãos, eu vou cuidar dele. Então, para eles acreditarem em mim, eu tenho que cuidar deles primeiro. Não vale nada eu cuidar do meu parceiro. E mostrar que ele está em boas mãos. Sim, não faz sentido. Primeiro eu tenho que cuidar da família. Depois é que eu hei de cuidar dele. A convivência entre as minhas cunhadas tem que ser recíproca. Não vale nada eu estar aí a bajular a elas. E no fundo é só aquilo que vai acontecer e depois vão me descartar. Porque é disso. Estamos no mundo social. É cunhada de fora, de longe. Nem querem saber. Então, eu acho que é por aí. Pois. Agora, doutora Maura, como é que é possível realmente acontecer isto? Porque, por vezes, esta passagem do sentimento, por vezes, é o parceiro que passa a mensagem ou instrui esta mulher quando vai a uma nova família. Não, nesta família acontece isto. Aquela pessoa faz isto, faz isto. E nós, acredito que as mulheres geralmente assumem aquele compromisso. Ok, já que estes dois irmãos não se dão bem, ali haverá um confronto. Haverá um clima certo. Então, como lidar, por vezes, com aquela mensagem que o parceiro procura passar para a sua esposa, a sua namorada, e ela vai representar, não sei, da sua família? Quando isso acontece, né? É mal, primeiro, dizer que o parceiro não pode estar a tirar aquilo que são os problemas da própria família, se não entende-se com um irmão, com uma irmã, ter uma briga com a cunhada, a cunhada. Então, isso não pode passar para o parceiro. Se há um desentendimento entre ele e o irmão, eu, cunhada, não tenho que me meter naquilo, não tenho que olhar para o meu cunhado como se ele também fosse meu inimigo. Se ele está, naquele momento, ser inimigo do meu esposo. Então, eu não tenho que partilhar as amarguras deles. Eu não tenho que levar aquilo que é incômodo de um e sobrecarigar em mim. O que pode acontecer, eu tenho que, se acontecer alguma coisa que tenha a ver comigo, uma cunhada fala mal comigo, dirige-se mal para comigo, eu tenho que falar com a minha cunhada com respeito, com sabedoria, que cunhada, cunha, como disse agora na gira, cunha, não gosto da forma que tu falas comigo. Isso não pode acontecer. Nós somos família, acima de tudo. Se eu estou aqui é por causa do meu esposo, mas o meu esposo tem família que são vocês. Então, eles também devem me considerar família e eu também devo me considerar parte daquela família. Se estou em casa do meu cunhado, eu me considero daquela casa porque é irmão do meu marido. Se estou em casa de uma cunhada, eu me considero naquela casa, tenho que me considerar naquela casa porque é irmã do meu marido. Então, esses conflitos, muitas das vezes, acontecem porque, se calhar, o parceiro ou a parceira começam a falar mal da irmã, tem problemas com a parceira, vão falar com a mãe, vão falar não sei o que e, semana seguinte, tem um almoço em casa da mãe, como é que vão olhar para o meu marido ou vão olhar para mim, depois de tudo que se falou? Eu e meu marido já estamos bem. Já estamos bem, estamos a arir, estamos nos amando. Mas, e as pessoas que já sabem daquilo que foi nosso problema na semana passada, como é que ficam? Então, isso é mal. Nós temos terapeutas, temos psicólogos, clínicos, onde tu pode ir expor aquilo que é uma preocupação do cônjuge, né? Se tem algum problema com o marido, vai ao terapeuta, vai ao psicólogo. O problema da juventude é querer contar para todo mundo, né? Sim, conta para a amiga, conta para a prima, trocam mensagens, escrevem no estado, hoje estou muito deprimida, aconteceu isto com não sei o que, então é muito chato, mas nós temos fórum mesmo para esse tipo de situação, para não haver conflitos. Então, podem procurar psicólogos, terapeutas, temos muitas plataformas para evitar esse tipo, sim, de problemas na família. Então, o que eu apelo mesmo para que tudo dê certo entre cunhadas é o respeito e saber lidar com os defeitos de qualidades uma da outra, que a convivência dá muito bem, é muito boa. Ah, depois, essas comparações, por vezes, é mesmo entre elas, porque, ok, esta tem estado, se calhar, melhor que desta, frequenta sítios melhores que esta, porque tem melhores amigas, porque não dá atenção à outra, e começa aí, se calhar, essas intrigas, por vezes, que influenciam o mau comportamento. Mas vocês acreditam que é possível assimilar todos os hábitos, diretrizes de uma família, ok? É eu deixar de pertencer à minha cultura, aos hábitos da minha família, e se eu acordava o acordo às sete, ter de começar a acordar às cinco, para que às oito já haja o pequeno almoço dos sogros. Tem que ser assim, como é que deve ser este jogo de cintura? Porque há vezes que temos que agradar, por vezes, acredito que a prova maior é dos pais, os pais é que aprovam, esta dá, esta não dá. Então, e depois, quando não há isto realmente, e quando muitas cunhadas acreditam que esta não seja a pessoa certa, haverão conflitos. Deixa eu ouvir falar de golpe da barriga, é muito usado. Não, é assim, isso acontece muito, isso acontece muito, eu já presenciei várias vezes isso, na minha família, né, mas o que acontece? Eu, por exemplo, eu acordo tarde na minha casa, acordo muito tarde, e pior é agora que estamos de quarentena, acordo muito tarde, porque a época de faculdade é acordar cedo, preparar para a faculdade e tudo mais, e agora o que é que é? Relaxar. Então, estes dias, estou em casa dele, já estou acostumada a acordar oito, nove, lá tem que acordar às seis, tem que preparar o pequeno almoço para os sogros, para o marido, isso tudo. Então, o que acontece? Tem aquela que, às vezes, entre nós gostamos de competir muito, sim, nós temos esse problema. Tem que fazer o melhor prato, né? Nós temos esse problema, nós gostamos muito de competir, quem é mais? Quem é a melhor nora? Porque, às vezes, não competimos só para fazer ver as outras pessoas. Para a sogra, quem é a melhor nora? Eu sou a melhor nora, eu cozinho melhor, eu lavo toda a roupa, nunca visto meu marido sujo, a sogra gosta disso, gosta de ver isso, mas nós não precisamos desistir de nós. Eu acho que, primeiro, temos que olhar para nós mesmos e eliminar só aquelas coisas geradas ou alterarmos, mas não precisamos desistir de nós próprios. Temos que ter aquele hábito de conversar. Tem uma coisa que a minha sogra gosta muito de fazer, que eu amo muito. Ela volta do serviço, quer sentar à mesa, comer, qualquer coisa. Não chama as filhas, não chama ninguém, chama a mim. Sim, para eu sentar ali, comer com ela, conversarmos, muita coisa do passado, do futuro, do próprio presente. Então, aquilo me faz sentir que ela gosta de mim. Estás com uma mãe? Estás com uma mãe. Estou com uma mãe. Muita gente pergunta, como é que é a tua sogra? Eu digo, não tenho sogra, eu tenho mãe. E eu estou há bastante tempo com meu parceiro, sete anos com meu parceiro, e ainda não vi aquela cara, aquilo que chamam de... como é que chamam de... de boia? É uma cobra, aquela... não, eu não consigo ver, não estou a falar isso porque eu estou na TV. É sério, minha sogra é o máximo. Mas por quê? Porque eu tento... eu entro no jogo... eu posso dizer no jogo dela, mas não no sentido erado. Porque ela me chama, ela senta comigo, conversa comigo, isso é bom. Eu acho que todas as sogras devem fazer isso. Eu não vejo o porquê de uma sogra chegar e olhar para a Nora como se fosse nada. Ela já foi Nora. Sinceramente, ela já foi Nora. Então, eu acho que... né? É possível haver, sim, uma convivência. E isso parte de nós também. Isso parte de nós. Não podemos esperar que os outros façam isso por nós. Então, é possível, sim, é. Muito bem. Se eu querer. Pois. Mas depois, doutora Mora, esta questão do ciúme da sogra para os filhos, é muito natural, né? Ver com quem o nosso filho está, né? É, sim. Depois. É normal. É, quer dizer, normal, entre aspas, é o comum, né? Porque as mães sempre zelam pelos seus filhos. Eu, como mãe, não vou querer o pior para o meu filho. Então, uma mães, ela é pelo seu filho. Então, por isso que há essa parte que costuma se dizer, aquela mãe ali, acho que meteu o filho na garafa. Tudo conta mãe. Tudo fala para mãe. Tudo. Mas temos que partir do princípio que aquela mãe gerou aquele filho e eles têm uma ligação. Então, não é porque já tem uma namorada, vai deixar de ter aquele afeto pela mãe, ter aquele amor que sente pela mãe, aqueles hábitos que criaram entre eles os dois. Não. O que deve-se fazer é enquadrar-se a parceira naquele triângulo, né? Para a parceira também saber como é que é a convivência de mãe e filho. Bom, há muitas meninas que costumam dizer assim, minha sogra pensa o quê? Transfere as contas dela para o meu marido pagar. E eu? E eu? E eu não tenho mãe? E eu não sei o quê? Não, não é bem assim. Quando há esse tipo de situação, é porque deixamos que isso acontecesse. Mas se sentarmos com a nossa mãe, a nossa sogra, explicar, a partir de hoje não vou poder fazer aquilo que eu vinha fazendo na totalidade, porque temos isto, mas isto também por fazer. Ela vai perceber. Mas enquanto não sentarmos com as nossas mães, as nossas sogras e explicarmos o que está a acontecer, elas vão pensar que está tudo bem. Enquanto lá do outro lado não está bem. Nós fazemos, mas murmuramos. Fazemos, depois ligamos, digo para minha irmã, nem sabes, minha sogra, o que fez. Isto, 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 isto. Não, não está certo. Não está certo. Temos que sempre apostar no diálogo, na comunicação. É muito bom. Então, sempre que nós dialogarmos, a coisa vai andar como deve ser. Enquanto não sermos frontais, não dizermos o que sentimos, as coisas não vão andar e vai terminar assim na fofoca, ressentimentos. Conforme estava já dizendo, que entre cunhadas é aquela que tem mais status, tem mais dinheiro, tem mais isso, tem mais aquilo. Então, acho que não tem claro. Vão ficar sentidas, podem haver encontros em que umas vão porque acham que vão ser humilhadas, porque aquela cunhada que tem vai chegar, vai humilhar, vai não sei o que. Então, quando é assim, nós temos que dialogar, nós temos que ver em que situação, qual é a situação daquela minha cunhada. Se eu aparecer assim, assim, como é que ela vai ficar? Como é que ela vai se comportar? Será que a próxima vez vai aparecer? Então, são esses aspectos muito importantes que nós devemos ter em conta, não é? Muito bem. Depois, mesmo a caminho do fim da nossa conversa, a questão das cunhadas que querem se intrometer na vida alheia, querem entrar, querem dar conselhos, querem opinar, orientam. Não, tem que ser assim porque na minha casa acontece assim, realmente isso. Então, como lidar com essas cunhadas? Por vezes, esta má convivência pode começar daí, porque não sabemos como vamos reagir a isto. Então, como lidar com essas cunhadas que estão sempre com a colher na relação dos outros? Então, é assim, é difícil. Primeiro porque mesmo as próprias cunhadas podem arrasar com o seu relacionamento. Então, tem que ser daquele jeito massinho, não é? Então, é assim, por mim, não é? Eu acho que, primeiro, devemos deixar aquele assunto de quem é mais, não é? Esse assunto é que faz com que haja essas... Essas diferenças, comparações, intrigas. Sim, intrigas. Porque, às vezes, porque ela veste mais, ela é mais chique, essa é mais humilde. Ou veio de uma casa muito humilde que não tinha condições para estar naquele patamar. E entrou numa família que talvez é de um patamar muito superior. Então, há disso. Então, eu acho que as cunhadas em si, a sua cunhada, tu não gostas dela, porque pode dar, no caso de elas não gostarem de ti, mas ele, o teu marido, o teu irmão, é aqui já ela. Então, por que não tentar ser amiga, aproximar, tentar entender ela, ou tu mesma mudares ela, porque é possível também mudares. Quer dizer, ela no teu patamar, faz com que ela esteja no teu patamar. Sim. Então, essa interferência entre a irmã, porque ela também disse, da irmã, querer ter uma amiga para apresentar para o irmão. Tipo, essa é a melhor. Então, há muito disso. Também. Há muito disso. Então, eu acho que eu, sendo aquela humilde que quer estar aí, né, eu tenho também o olhar para onde é que eu me meti. Por que não? Eu tenho certeza que teu parceiro vai entender se tu disser, tipo, quer mudar o look, me ajuda. Para eu ser como as suas irmãs são, pode não ser 100%, ou se quiser mudar também, né, por causa da galera que diz, tipo, eu sou assim, tem que me aceitar assim, do jeito que eu sou. Mas não é bem assim, você está entrando em uma família. Imagina que eles vão para uma festa de família, não te chamem. Você vai dizer, pá, não gostando de mim? Não, não gostando do jeito em que tu está presente. Como tu está aparenta, João, apareces. Então, é melhor que tu mesma, epá, que tal dar uma liberada. Sim. Por vezes há aspectos que são possíveis de se moldar, né? Ah, há sempre aspectos que são possíveis de se moldar. É só querer. E quem não quer? Quem não quer? Então, essas desavenças entre cunhada e... Entre as cunhadas que influenciam na relação entre a parceira e o seu parceiro. Eu acho que é uma coisa que só exige comunicação, diálogo, convivência. É para a cunhada, vamos lá sair. A cunhada, vamos lá conversar. Discutir com o meu parceiro. Eu vou chamar uma amiga. Uma amiga vai me dizer o que, sabe o que daquele homem? Não sabe nada. Ela, a irmã, conviveu com ele desde que ele era pequeno, ou desde que ela era pequena. Conheci-lhe. Então, por que não conversar com ela e ela me fazer entender como é que eu posso fazer? Como é que ele, quando está numa situação, quer ser tratado? Sim, isso não se difere de um prato. Qual é o prato preferido do meu marido? Eu não sei. Quem sabe? É irmão, porque ela é que cozinha para ele desde pequeno. Então, tem que saber ser humilde e também se humilhar, mas não se humilhar, se deixar embaixo. Tem que ter um saltinho, né? Tem que ter um saltinho. Ótimo. Sim, mas é por aí. Muito bem. Doutora Maura, como é que é possível lidar com cunhadas que querem meter a colher, cunhadas que querem dar opiniões, que querem se intrometer na relação? Estamos a falar das cunhadas irmãs do parceiro, mas também aquelas que são esposas dos irmãos também, né? Bom, nessa situação, nós é que conhecemos a nossa cunhada, nós é que conhecemos o nosso parceiro e sabemos como é que temos que lidar com isso, se eu vejo que a minha cunhada quer se intrometer na minha relação em algum assunto, eu tenho que falar com ela. Não é bem cortar. Tem que falar com ela, com muita sabedoria, tem que falar com ela com respeito, explicar. Não, eu não concordo como tu estás a proceder. Eu posso resolver esse assunto, não precisa, não precisa estar tu aqui. Eu mesma vou resolver. Mas temos que ter modos de falar. O problema é que não há modos entre as cunhadas. As cunhadas não se respeitam. Então, por isso que sempre gera esse conflito. As cunhadas não se respeitam. São poucas, né? Que são 100% amigas que respeitam-se, mas o grosso, 90% de cunhadas não respeitam-se. Eu costumo ouvir e ver as coisas, né? Como psicóloga, também tenho atendido casos de conflitos entre cunhadas. Então, a base mesmo é o respeito. Ela pode, ela até pode pensar que está a querer ajudar. E eu a pensar que ela está a querer vir e fazer alguma coisa aqui. Porque aquela já é uma cunhada. Como temos aquela preconcepção de cunhadas, não se entendem. Nora e sogra não se entendem. Madrasta e enteada não se entendem. Então, nós já viemos agressivos para aquele tipo de nome. Quando, na verdade, existem cunhadas muito doces, amáveis, execuíveis que, ao teu nível, tu... As pessoas dizem, vocês são cunhadas mesmo? Por causa de quê? Por causa de respeito, amizade, saber compreender a outra pessoa. Saber onde que é o limite da outra. Será que é para tu expor também, como é que é, o teu lugar, né? Sim. Pois, muito bem. Bem, já estamos aqui mesmo no fim da nossa conversa. Eu queria agradecer imenso por vocês terem reservado um pouco do vosso tempo para estarem cá e batermos este palco bastante produtivo. Eu quero acreditar que quem esteve a nos acompanhar, quem está a nos acompanhar, certamente que não vai fazer o mesmo, não vai repetir os erros. As cunhadas vão ter uma melhor amizade e convivência, de certeza. Depois, vão deixar de ficar beijinhos e abraços. Beijinhos, primeiro para o meu parceiro. Beijinhos, amor. Beijinhos para minha mãe, que está... Qual delas? As duas. E elas são as minhas mamis. As duas, mamã Persina, beijinhos, mamã Sandra, beijinhos, beijinhos, mamã Sandra. E é tudo. Beijinho a todos. Muito obrigado. Estou na hora. Bom, eu quero deixar um grande beijo doce para meu esposo, porque ele me deu cunhadas, me deu uma outra mãe. Então, quero mandar um abraço, um beijo forte para ti, Tigas, meu marido. Para minha mãe, que está na maniça, mamã, um abraço. Para minha sogra, Glória, um abraço forte. E para as minhas cunhedas. Eu vou enumerar as minhas cunhedas. Eu vou começar por ti, Mércia, minha cunhada da alma, como sempre tenho te dito. Shana, Valodia, Tânia, Bia, Esperança, Zayda. Essas são as minhas cunhadas. Família é grande. E para os meus cunhados, Nelo. Um abraço para ti, Big Nelo. E Didier. É tudo. E beijinho para os meus dois filhinhos, Ico e Wenzel. Uau, muito bom. Para a hora é boa, do meu amor. Lembrou de todo mundo. Quem ficou de fora? Complicado. Quero agradecer e marcar um novo convite para vocês estarem cá conosco para batermos mais outro papo. Pode ser? Tá. Muito bem. Estivemos mesmo aqui a conversa. Uma conversa, aliás, muito produtiva. Queremos acreditar que se aprendeu muito. Estivemos aqui a conversa com a Ana Luana, que é estudante. E também com a psicóloga que se juntou a nós, que é a Maura Mucavel. Vamos a um previsto intervalo. Temos música, como habitual, aqui no nosso programa. E hoje vamos contar com a presença do K-Body. Até já. Nós voltamos. Até já. Até já. Até já. Nós voltamos. Se a alegria estiver na televisão, agarra no comando e liga. No serviço Triple Play, juntamos TV, net e voz numa só fatura. Ader já a este pacote da TV Cabo e vê a tua alegria a triplicar. Eu sou a Frida Anconana. Esta é a Mídia Más TV. Até quando vai dizer que me amas? Até quando vai dizer que já te importas? Até quando vai deixar de ser uma fanha? Até quando vai deixar de ser um player? Até quando vai deixar de ser um pai ausente? Aquele que me ofende, tem coragem assim. Até quando vai deixar de ser um pai ausente? Aquele que me ofende, tem coragem assim. As quantas vezes pedi socorro, infelizmente eu socorro na tenta de apanhar um duro Eu só apanhava carolho, quem me desces tivesse mordo Mas enfim, não estou no meu lugar, serias tu a ser um cote que dá valor Que não se importa com valor, as tuas decisões me fazem ser um tipo Que tem valor, que tem amor e não era um cor do seu pai E não era um cor do seu pai, não era um cor do seu pai Se souberes quantas vezes eu gritei, se souberes quantas vezes pensei Se souberes quantas vezes eu procurei, eu já choro por mim os meus Até quando vai dizer que me amas, até quando vai dizer que já te importas Até quando vai deixar de ser um pai, até quando vai deixar de ser um medo Aquele que defende, te encoraja sempre Até quando vai deixar de ser um pai, aquele que defende, te encoraja sempre Hoje em dia me perguntas se sou igual a ti Eu tenho um palpite, não sabes o que sofri Há histórias por contar e não estavas aqui Há quem sofre por mim, mas estou a falar de ti Tu sabes quantas putas não tem paz Tu sabes quantas putas nem tem paz E quem me dera se fosse eu Um gajo que batalha que nem pensa assim Aí está a presença brutal e performance do nosso convidado, o Ken Motti Ele que se junta aqui ao nosso programa Bem-vindo, bem-disposto Boa tarde Essa música, o título é? Até quando, até quando Até quando, é uma reflexão que estás a refletir até quando aqui Até quando vou receber aquele te amo Até quando vou receber aquele força Até quando vou receber aquele tipo Vamos lá, keep working Então é o até quando de uma coisa que já vem passando E é uma história repetitiva Compreendes? Passa-se comigo, passa-se contigo E com várias pessoas Então, por essa razão que eu até quando vou mandar um abraço agora para o meu pai Esta foi especialmente para ele Ok, ok Acho que é um dos poucos momentos que tu escreveste uma música inspirada na tua vida Na tua vida e a dirigir-se para alguém Geralmente os músicos se inspiram no dia a dia das suas vivências, o que vem com as pessoas, né? Compreendo, compreendo Na realidade, esta é uma faixa A faixa 4 da EP Reciprocidade Já está ela disponível Lancei ela No dia 30 de setembro Então, ela Intitula-se Reciprocidade da EP Por que razão? Mas pelo que já vem passando Compreendes? Então, é reciprocidade Então, é preciso ter aquela coisa recíproca Então, nesta EP tem lá muitas boas verdades, compreendes? Então, é tudo sobre a família É tudo sobre a família Reciprocidade é o título da tua mãe Como é que é? Da EP Da EP que tu daste o nome E basicamente a mensagem principal é empatia para o outro É se importar com o outro, dar e receber sempre a isto? Sim, sim, sim Na realidade, isso Na realidade, isso Por que? Aconteceu comigo Então, não vou guardá-lo apenas comigo Então, foi aquela coisa, tipo Não, eu tenho que arranjar alguma coisa Para poder me soltar, compreendes? Do que viver com aquela coisa já Porque, ok Eu vou procurar alguém para falar Eu vou falar com a mama Mama, porque coisa X Não sei o que Ela vai dizer, tá bom, filho A situação X Tu tens Compreendes, né? Ela vai dar aqueles detalhes da vida Tudo bem Mas Só que aquela coisa não sana, assim Daqui para aqui Então, nós temos que Procurar aquela coisa em que a gente vai dizer Tipo, uau Yeah, Reinal Então, eu tenho que tirar essa coisa Então, foi por essa razão que escolhi A reciprocidade da EP E lá tem várias Tem, 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 tem Tem, tem, tem Tem, tem, tem Tem, tem várias faixas muito bonitas Tem lá o Proud 1998 Que teve Como a propaganda da EP Conta com mais Só não sei agora, né? Mas Depois do lançamento Duas semanas depois Contava com mais de 3.547 downloads Então, é uma gratidão Uau, é É uma gratidão Isso é muito bom para um artista Com certeza Mas isto é Mesmo a propósito da altura Que estamos a viver agora Ou Fizeste um bom trabalho de promoção Fiz um bom trabalho de promoção E não só Ela Atingiu muita gente Atingiu muita gente Por quê? Porque O Proud 1998 Eu lá agradeço a muita gente Principalmente a minha mama Compreende? Ok Então Foi ela Desde Desde o nascer Então Olha Ela foi a minha mama Foi o meu pai Foi a minha avó Foi tudo Então lá contém Essas três pessoas A minha mãe A minha avó Filomena Já agora Abraçou ela E Eu sei que ela Encontra-se em condições Não favoráveis Então Que Deus lhe abençoe E lhe dê mais ainda Conceda mais vida E a minha avó Fátima Que está Já agora Cá em Maputo Ela havia viajado E está cá Muita força E toda a família Pois Agora Se estivesse a acompanhar O nosso papo Há momentos Estamos a falar aqui Da convivência Entre cunhadas Ficou claro Que os homens Devem também Mostrar maturidade E questões relacionadas Ou são voltadas Para o relacionamento Devem ser compartilhadas Em casal Certo Certo Então Há um pouco Dessa maturidade Que se obriga Pois Agora Os estilos Que tu fazes São necessariamente Isto é R&B 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 Trap soul R&B Trap soul Então Todas as faixas São nestes estilos Todas as faixas Sim Temos lá Na hipericeprocidade Contém lá Umas duas faixas Que é trap mesmo Mas nela Eu entro com Uma versão Daquilo que realmente Sou eu Então Eu venho mais Para fazer O que Para mudar Aquele cenário Do que é O próprio Trap Porque trap É aquela coisinha Tipo ok Somos gangues Estamos a falar De cidades Com maior número Índice De mortalidade Coisas por aí Então é lá onde Se expressa mais Aquela coisa Então O trap Eu creio que foi Feita mais Para aquilo Para aquilo Nem tipo ok Vamos expressar A nossa gangue Tudo mais Então foi mais Para isso Mas só que nela Do trap lá fundo Eu trago Um canto Achas que esse estilo Porque temos aqui Percebido Que muitos newcomers Estão a fazer Músicas neste estilo Neste tom Neste ritmo Mas achas que É o estilo Que está a vender Realmente É o que está a dar É o que se escuta Agora Vale a pena Fazer este estilo Dizer que vale a pena Não diria Dizer que vale a pena Não diria Mas Uma das coisas é Se eu tenho ambição Então Deixe-me só fazer Então É um estilo Que está sendo Bastante Bastante Aderido Não só cá No nosso país Mercado musical Está sendo aderido Em vários Em vários locais Mas A malta jovem Está mais a aderir O trap Por que razão Porque Eu creio que Eles aderem a isto Por ser Uma 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 situação De vibe Compreendes Não Para poder expressar Uma mensagem Concreta Porque É diferente Tu teres alguém Que te traga Aqui um trap Apenas com vibe E não Tendo aquela mensagem E teres aquela Que traz a mensagem A própria vibe Compreendes Então Muita gente Por vezes Está nessa 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 Demática Este problema De não haver Consonância Entre as duas coisas Certo Certo Eu acho que Pois E Em termos de vídeos Tens alguns Já A preparar Qual Não queria Aqui No mercado Existe muito isto Hoje em dia Pois Pois Existe sim Eu fiz O vídeo Da música Proud De 1998 Mas só que Ela teve Alguns problemas Então Ela não foi lançada Já agora Com a EP A segunda EP Que é Pensamentos vs Sentimentos Que já está A data de falar Está a ser uma grande coisa Nela Temos lá Uma das faixas Que já Já fiz a filmagem Do vídeo E tudo mais Creio que possa Castrear o vídeo Já está sendo Bem aderida Então É uma das músicas Mais aderidas Lá Da EP Então O vídeo Já foi todo Ele feito Agora Só esta O dia Para poder lançar Mas não só Há uma condição Para poder lançar O vídeo Há uma condição E a condição Para poder lançar O vídeo É que A minha IP Está disponível No SoundCloud No Audio Mac Está disponível Na Google Pode lá Entrar Escrever Caimude Pensamentos vs Sentimentos Então Sendo assim Para poder Fazer o lançamento Do vídeo Então Eu tenho que ter Um número A mais Ou Um número Igual Então Para que possa Lançar o vídeo Ok E o tal número Eu tenho que ter Talvez no campo Ok Então um convite Aqui na verdade É um convite Para que Escutemos A EP Em todas as plataformas Para que realmente Tu possas depois Fazer o lançamento Pois Já estamos mesmo No fim da nossa conversa Eu quero agradecer Pela presença Obrigado Vamos estar com música Como tem sido habitual Qual é o título Que vais cantar agora? Tua história Tua história Esta é a música Da EP Pensamentos vs Sentimentos É uma das músicas Mais aderidas E não só Ela teve um impacto Por que razão? Porque Contava-me aqui A falar sobre relacionamentos E tudo mais Tive lá Uma amiga minha Na zona Que veio E tu Olha Eu quero me desabafar Ok, tudo bem Então ela veio Com aquela situação Tipo Olha Minha situação É esta E aquilo Mais aquilo Então eu disse para ela Olha Peço Eu quero fazer Essa coisa Então ela deu Uma autorização Então saiu aí Escrever esta música É uma história real Sim É uma história Ótimo Quero agradecer Pela tua presença Beijinhos e abraços Beijinhos e abraços Já agora First thing Mandar um forte abraço A minha família Minha mama O meu pai Costa Pedro Filomena Os meus irmãos Manuel Letícia Natasha Amém 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 E já agora Uau Vera Wayne Disse que iam bater-me Já que ela é uma daquelas Não é Está aí Já vai aí Vera Fred Sorn Black So 2 Miles Pro King Que esteve em frente Desta EP A D3 Também Que foi o produtor Ao sensei Hilario Messi Uau São vários São vários Então Para todos Para receber de certeza Então estão lá Estão contidos Pois Eu quero agradecer já Também a sua companhia Que esteve mesmo conosco Logo depois da edição da tarde Sintonizou-se A Mídia Mais TV Também para acompanhar-nos E queremos agradecer mesmo Por estar sempre conosco Estivemos hoje a falar Da convivência Entre cunhadas Até que ponto é que pode Dar certo Marcamos um novo encontro Para amanhã agradecer A toda a equipa Que torna possível Este programa Escreva para nós Através das nossas Diversas redes sociais Escreva também Para a Avenida Patrícia Lumumba Número 577 E quero agradecer sempre A Fashion Look For You Até amanhã A mesma hora Para mais um bate-papo E por já Vamos fechar com Quem mude Música na casa Quem morra Quem morra Eu sei que o mundo em que vivemos Nem tão fácil Amar e ser amado Nem tão fácil Tu passaste em coisas estranhas No teu primeiro amor Eu entendo que te tens rancor Eu não vou Eu não vou Fazer muita pressão Nesse amor Eu quero que entendas Que eu só vou Ser teu Quando tu Decidi sentar comigo Te abires Porque a mar E a dor Que tu tens no peito Não combina Não 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 combina Tu sofrestes bastante No teu love Mas baby Entenda Eu não quero ser tão off O teu mundo Já está cheio de água fria Quero sarar até as feridas Baby Não duvida Não quero tirar-te a vida Acredite Eu não quero ser mais um E nem todos os homens São comuns Tudo que a gente diz Quando a gente sofre Senta aí e me diga o que tu tens Senta aí e me diga o que tu tens Conta-me a tua história Eu quero ouvir Conta-me a tua história Eu quero ouvir Senta aí e me diga o que tu tens Senta aí e me diga o que tu tens Conta-me a tua história Eu quero ouvir Conta-me a tua história Eu quero ouvir Dizeste que o homem Te deixou quando precisai Ficaste doente e nem ligava E foi ficar com outra gaja Estás magoada e não queres ser ferida Por outro homem O teu doidoi Tá mais forte babe O teu doidoi Tá mais forte babe I really understand E eu entendo babe Why you feel Diga-me só